E aí família, pitch do terceiro round de DJ Will Aí que começa 4, 2, 2, 2 E aí Boita, cheira Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, os skatistas, André E o que é geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, os skatistas, André Tá aquele jeito, tá ligado né meu mano Que eu sou insano e sem ganho no conceito Tá ligado né mano, que eu tenho pro CD Nunca que eu tenha, ia ser uma referência tão merda igual você Esse cara é um bosta, falou da minha vida Sem esquema, não peço piques, melhor do que ser um playboy da Madalena Seu retardado, você vive com o dinheiro do seu pai aposentado Demorou parceiro, fala do meu corrimão Nunca teve disposição pra um dia de vagão Olha só que não é ideia, você critica um aliado Deixa eu chamar no inbox, pede dinheiro emprestado Vai se fuder seu nóia, bagulha que é foda Você teria grana se não gastasse com droga Eu vou dizer agora, é pedra, é farinha Ele que se mecia, e a culpa é minha Por isso que a sua estrela não brilha Tá falando de mim, cê cheira pó lá no Santa Cecília Seu nóia, maldito, no crack cê se afunda Sai daqui, vai cheirar pó na barra afunda O parceiro vai na multa, e os cara enganou muito Ele falou que tava louco de açúcar Vou seguindo agora, na briga do pódio Na nóia ele cheira pica-bordado de sódio Ah, calma, não me acompanhe Acabou o lance da perfume, vamos aforar os perfume da mãe Aê Seu safado, concluia do Twin, da Boticário E você que é pior, quando acaba o pó Fica louco em casa e cheira até a maquiagem da vó Olha só, vai dizendo, desse jeito o infeliz Tem um pauzinho de blush aí embaixo do nariz Ô irmão, você é playboy, agora eu causo chacina Ai mãe, eu cheirei muito pó Vamos colocar uma platina Ah, cê tem dinheiro, seu safado A sua família é rica, cê foi cinco vezes internado Ô meu parceiro, cê tá ligado moleque Única vez que eu me internei foi num disco de rap Vou fazendo minha vida, aqui é o seu Loki Internado nesse palco, movimento hip hop Ai, muito barulho família pros dois